Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo na Voz do Brasil desta sexta-feira que os recursos economizados pelo governo para pagar os juros da dívida pública superam em 2 bilhões de reais a meta estabelecida para 2013. A partir de hoje, começa o processo de retirada de não-índios das terras ao Aguajá, no Maranhão. E ainda, já está aberto o período de alistamento militar 2014. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às sete da noite. Até lá!